Vem na lua, tem uma volta de um mar e outra volta de um mar Novos espaços do mar, cheio em concluir, eu já fiz, vem com mais lua As chamas ao vento, anda no ar, e uma volta de um mar e outra volta de um mar Novos espaços do mar, cheio em concluir, eu já fiz, vem com mais lua As chamas ao vento, anda no ar, e uma volta de um mar e outra volta de um mar Novos espaços do mar, cheio em concluir, eu já fiz, vem com mais lua E aí Ais Ocurador Ocurador Dinam Ocurador